É muito difícil entrar na ESA ou na ESPSEX, de vez em quando a gente recebe mensagens de jovens, principalmente aqueles que estão começando agora e estão querendo estudar para se tornarem militar de carreira, eles perguntam isso, porque muitas vezes a pessoa tem insegurança, ela nunca foi um bom aluno, ela conhece aquele processo para entrar, aquele concurso, é nível nacional, a concorrência é grande, e aí muito se pergunta, não é? É muito difícil entrar, vou falar sobre isso nesse vídeo. Então, já destrói o like, se inscreve no canal, porque aqui você tem milhares de vídeos falando sobre conteúdos para você que quer se tornar um militar de carreira das Forças Armadas, tá bom? Então, o melhor lugar para você conhecer as formas de ingresso para as Forças Armadas é aqui no canal Elite 1000. Então, vamos para mais um vídeo visurado. E a primeira coisa, antes de mais nada, que eu quero que você saiba, meu amigo, é que isso aqui é até meio que um papo de pai e de mãe, né? Mas é que, cara, é verdade, tudo o que vale a pena na vida é difícil. Não acredite em nada que é bom e que é fácil, porque na realidade não existe, tá? Até se você decidir aí, tomara que não, fazer coisa errada na sua vida, você vai ver que não é tão fácil assim, né? Você daqui a pouco decide sair por aí roubando as pessoas, né? Escolhe um caminho fácil, só que daqui a pouco você vai estar preso, você vai estar morto, você vai estar sendo perseguido. Então, meu amigo, até para fazer coisa errada na vida não é fácil. Se você quer vencer na vida pelo caminho correto, que é o que a gente indica aqui para você, né? É o que a gente sempre te motiva a fazer e a educação, passar em um concurso, é um dos melhores caminhos, né? É o que mudou a minha vida, inclusive, tá? Se você quer fazer isso, vai ser difícil. Então, a primeira coisa, antes de qualquer outra coisa aqui nesse vídeo, que eu quero que você saiba, é que é difícil vencer na vida. Agora, é impossível? Não é. Eu fui um péssimo aluno durante o meu ensino médio, eu não era um aluno dedicado, eu conheço outras dezenas de pessoas que também eram da mesma forma que eu, e nós conseguimos ser aprovados em um concurso militar, né? No caso, um concurso da ESPSEX. Então, é difícil? É, mas é possível. Então, essa é a primeira coisa. E como que você faz para ingressar em escola de formação militar? A gente está falando aqui de ESI e ESPSEX, mas tem outros concursos também, né? Você tem que entender que, para se tornar um militar de carreira, você tem que passar em um concurso militar. ESA e ESPSEX são escolas de formação, elas formam os militares de carreira. A ESA forma o futuro sargento de carreira do exército, e a ESPSEX, ela dá início à formação do futuro oficial. Então, a primeira coisa é que, para ingressar em uma dessas escolas, você tem que passar em todas as etapas desses concursos militares. Então, o concurso militar, ele é diferente de um vestibular. Você não tem só uma prova teórica que você tem que passar negativo. Você tem outras etapas também. Então, você tem testes físicos, você tem inspeção de saúde, avaliação psicológica. São várias etapas para, realmente, você passar em todas elas e se matricular em uma escola de formação. Isso, por si só, já é uma dificuldade maior, né? Porque não adianta você só estudar, você tem que se preparar fisicamente também. É por isso que, no Elite 1000, no nosso preparatório, que é 100% online, nós temos essa preocupação. Aliás, se você quiser conhecer, tá aqui, primeiro link na descrição. Um preço extremamente acessível. Você já pode começar a se preparar, desde já, para concursos militares, como a ESA e a ESPSEX. E você não vai ter somente uma preparação intelectual, né, para as provas. Não. A gente vai te ajudar a se preparar, através do nosso programa de treinamento, para os testes físicos. A gente tem conteúdos que vão te ajudar psicologicamente. A gente vai te orientar para as demais etapas do concurso também. Então, conhece aqui abaixo o nosso preparatório, porque, como eu falei, um concurso militar não é só exame intelectual. Não é só prova de português, matemática, física, química, tá? E, aliás, falando nisso, é importante que você entenda que os concursos militares não são unificados. Ou seja, você tem provas diferentes para cada um desses concursos. Então, por exemplo, se a gente comparar o concurso da ESA e o concurso da ESPSEX, no concurso da ESPSEX, você tem muito mais disciplinas. Você tem física, inglês, química, história geral, né? Enquanto que no concurso da ESA, a prova é mais reduzida. A prova de inglês, por exemplo, é menor. E as questões da prova da ESA tendem a ser mais simples. Ou seja, a prova da ESA tende a ser mais fácil. Agora, em compensação, a ESA geralmente tem mais inscritos do que o concurso da ESPSEX. Até porque é mais divulgado também. Até porque o limite de idade da prova da ESA é maior. Então, você pode fazer por mais tempo, tá bom? Então, isso, aliás, é outra coisa que a gente tem que falar. Os concursos militares têm limite de idade. É outra coisa também que dificulta. Você não vai poder fazer concursos militares para o resto da sua vida. Como um vestibular, por exemplo. Se você quiser, você pode fazer vestibular com 25, com 30, com 50, com 60 anos de idade. Concursos militares, não. Eles têm essa característica e isso também dificulta um pouco. Agora, entenda, se outras pessoas já conseguiram ser aprovadas, você também pode conseguir. Agora, você tem que se colocar num caminho que vai te permitir isso. É que nem você falar assim, ah, eu quero ser um atleta de natação. Mas você nunca entra numa piscina. Você vai conseguir? Não vai. Porque você primeiro tem que se colocar em um ambiente, você tem que se colocar em uma situação que te permita se tornar um atleta de natação. Da mesma forma, se você quer ser aprovado em um concurso militar, você tem que se colocar nessa situação. Você tem que se organizar, você tem que passar a estudar com eficiência. Aliás, a gente ensina isso dentro do nosso preparatório. A gente tem um minicurso chamado Do Zero à Aprovação, onde você vai ter orientações, como montar um cronograma de estudos, como começar a estudar do zero, como se preparar para as demais etapas de um concurso. A gente tem tudo isso dentro do nosso preparatório. Então, é importante que se você quer se tornar um militar de carreira, se você quer passar em um concurso militar, você leva isso em consideração. Tá bom? Então, é difícil? É. É difícil sim, porém, não é impossível. E se outras pessoas já conseguiram, você também consegue, tá bom? O difícil, muitas vezes, é aquilo que você não está preparado para fazer. Então, prepare-se, tenha paciência, se coloque em um ambiente adequado para você conseguir se aprovar, que você vai ver que isso é totalmente possível. Se eu fui aprovado em um concurso da ESPCEC, por que você acha que você não conseguiria? Você acha que eu sou mais inteligente que você? Você acha que outra pessoa que passou na ESPCEC é melhor, tem um cérebro mais inteligente que você? Negativo, tá bom? Então, leva isso em consideração e comece a sua preparação agora mesmo, ok? E se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou, se trouxe alguma informação importante para você, não esquece de compartilhar ele com outras pessoas, que, de repente, ele pode ajudar eles também. Beleza? Um grande abraço, fica com Deus, vai na missão, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho